Oi, gente bonita! Ok, vou ensinar vocês a fazer flores, flores de papel, para você enfeitar a sua parede, fazer, enfeitar uma festinha de necessário, um chá com as amigas, qualquer coisinha. Ó, ensinar vocês a fazer essas florzinhas. Então, vocês vão precisar de 12 pétalas. Dessas 12 pétalas, você vai dividir em 3 tamanhos. Pequeno, média e grande. Já tenho aqui algumas pétalas já cortadas, mas eu vou te mostrar como que faz, como que risca aqui. Você vai pegar e vai, ó, riscar. Só acompanhar o molde. Uma, já tenho duas. O meu molde, eu fiz, fui riscando e fui cortando até encontrar o... até chegar no modelo que eu queria. Mas, você pode entrar no nosso amigo Google lá e pegar alguns moldes. Eu ainda não tenho moldes disposto no YouTube pra vocês, mas logo, logo eu vou... Eu vou fazer... Eu vou fazer uns pra vocês e vou postar o link lá pra vocês pegarem, tá bom? Porque eu sei que tem... Mas, quem não tem impressora em casa pra imprimir, aí fica mais difícil. Então, faz igual eu fiz. Vai riscando e até chegar no molde que... no modelo que você... acha legal pra sua folha. Você pode fazer ela quadrada, você pode fazer ela com... com... com bico na ponta. Você pode fazer o modelo que você quiser. Então, meu filho aqui fez em bagunça do meu lado, mas... tamo na bênção. Então, aqui tá os... Aqui tá os nossos moldes azuis e as nossas pétalas roxas. Então, você vai pegar as pétalas... Ok, baby, já acabou? Pega lá pra mamãe, pega. Você vai pegar as nossas pétalas e vai... dar um pique... nelas, ó. Uns dois centímetros. Por aí. Você vai vir... fazer... repetir isso nas outras... nas outras outras... oito pétalas do mesmo jeito, nos três tamanhos. Ó. Fez isso. E por aí... fazendo isso, eu vou colocar a minha... cola esquentar, senão... demora. Você colocou... cortou... coloquei esquentar. Enquanto a nossa pétala tá esquentando... a nossa pétala tá esquentando... a nossa pétala não... a nossa cola tá esquentando... eu vou mostrar a vocês como que faz o nosso... o nosso miolo. e que cor vão fazer o nosso miolo. Deixa eu ver. Não, o miolo verde não vai ficar... não, né? Então, não vamos fazer o nosso miolo. Hum... vem... 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 Deixa eu pegar uma cor aqui... que vai... aqui... Ok, nós achadamos papéis ali... vou ver que cor aqui vai ficar bom pro nosso miolo. A nossa pétala é roxa. Vamos pegar um miolo. Enquanto isso, a nossa cola tá derretendo. Ó, você pega um dia aqui, três dedos. Três dedos, a gente vai, ó, aqui até o final. Você vai pegar, esse vai ser o nosso miolo, ok? Você vai pegar, vai dobrar ao meio. E vai fazer piques, ó. Sem chegar até o final, sem separar, tá bom? E vai fazer pique. E vai fazer pique. Você vai pegar um pedaço de papel, pegar um rostinho mesmo e vou cortar só pra fazer a nossa base. Agora você vai pegar, você pega o que você tiver na sua casa no momento. Eu vou usar o mesmo lápis que eu risquei e vou fazer, ó, dobras pra fora na minha pétala, ok? E vou fazer isso em todas as pétalas. Você pode fazer em pétalas individual ou você pode pegar as quatro do mesmo tamanho de uma vez e fazer, ó. Umas quatro, peguei as quatro grandes, agora vou pegar as quatro médias, ó, e dobro, viu? Viu? Fazer na outra, nas pequenas também. Agora, vou pegar a minha cola quente e vou começar a passar. Passo um pouquinho e vou com ela um pouquinho pra dentro, ó. E vou repetir isso em todas as pétalas. Cuidado pra não queimar o dedo, tá? Que queima mesmo. O nome da cola já diz, né? Cola quente. Aí, depois que você repetir o processo de todas as pétalas, você vai começar a fazer isso, ó. Você vai fazer aqui. Passa um pouquinho no cantinho e faz assim, ó. Tá vendo? Vai fazer isso. Não tá? Tá? Ajusta com a mão pra ficar. Com um leite mais de pétalas, né? Aí você vai repetir esse processo em todas as oito... Oito não, doze, né? Quatro, quatro, quatro. É muito legal. Vamos lá. Agora, vamos começar a montar as nossas pétalas grandes. Passa e cola. Passa, cola e pressiona. Vamos fazer com as outras também. Agora, essa é a média, a grande e a nossa pequena. Você pega a média e cola dentro da grande, mas intercala as pétalas para não ficar saindo. Tá vendo aqui? Aí você vira um pouquinho. Fica pra lá. Aí você pega, passa um pouquinho de cola. E soltou. Então, nós pressiona. Passa a cola de novo. E aperta. Você tira o que tá sobrando de cola. Não precisa ficar cola aparecendo pra lá e pra cá. Você pega, passa um pouquinho de cola aqui no fundo. E pega aquele papel, o papelzinho que a gente cortou e ó. Você pode colocar qualquer cor de papel aqui nesse fundo aqui. É só mesmo pra não parecer os buraquinhos. Só um. Agora, aí você vai dar uma ajeitadinha pra ela ficar com jeito de pétalas mesmo. Você vai pegar o nosso, o babadinho que você cortou. Você pode cortar no início, você pode cortar no final. Ou você que manda. Você que tá fazendo, você decide. Você pega. E passou um pouquinho de cola. E começa a dobrar. Aí você vai enrolando até o final. E vai enrolando. Não esqueça. Que a cola é quente. E você pode queimar seu dedo, tá bom? Também não passa até o final. Vai passando aos pouquinhos que a cola seca rápido. Senão vai ficar aquele boroiô de cola. Tá bom? Aquelas colas quentes que secaram. Tá vendo? Ficou pequenininho. Ah, estraguei meu negócio. Não, pera aí. Você vai dar uma ajeitada nela. Nela, nele. No nosso miolo. Nosso... Nossa, vai pra cá. Se você quiser que ele fique maior, é só fazer mais. Cortar mais. E passar mais em volta. Só que eu vou deixar só desse tamanzinho mesmo. Pra mim já tá bom. Bom tamanho. Aí eu coloco cola. E... Mas eu vou fazer um negócio aqui. Oi. Queimei meu dedo, tá gente? Cuidado que... Cola quente. Queima o dedo. Tá bom? Vou pegar... Vou pegar... Vai dar só o papel aqui. Aí você ajeita direitinho pra ficar com com cara de miolo mesmo, né? Porque se não se deixar tudo desconjuntado, não vai parecer um miolo. Aí está a nossa florzinha. Se gostou, subscribe Eva Costa compartilhe com os amigos para que elas possam fazer essas florzinhas pra mim. Pra uma flor eu usei um não foi nem uma folha inteira. Uma oito, vinte, é, vinte e uma por vinte e sete. Ainda deu e sobrou. Uma folha. Então dá pra fazer duas dá pra fazer uma flor e meia com uma folha. Mas aí você precisar de mais uma outra flor pra você fazer o miolo. Se você não quiser fazer o miolo da mesma cor. Mas se você quiser fazer da mesma cor é só usar o mesmo papel. Então uma folha dá uma flor com o miolo. Tá bom? E aqui estão as nossas flores. Já tem vários várias cores. Se gostou dá um like pra gente poder fazer mais vídeos. Tchau! Tchau!